O Fórum de Aprendizagem do Paraná é um espaço de discussão e deliberação de medidas necessárias para a proteção do trabalho do aprendiz, por meio do esforço conjunto de órgãos e entidades públicas e privadas comprometidas com a implementação da aprendizagem profissional no Estado do Paraná. O Fórum de Aprendizagem surgiu no ano de 2004, foi o primeiro fórum do Brasil que tratava sobre o tema aprendizagem profissional no sentido de fazer com que as pessoas pudessem conversar sobre a possibilidade de melhorar a oferta de vagas para que as prefeituras municipais pudessem também fazer parcerias com as instituições sem fins lucrativos, com o Sistema S, com escolas técnicas, para que houvesse incentivo do governo estadual para a aprendizagem profissional. O Fórum de Aprendizagem do Paraná amadureceu, completamos 10 anos de existência e durante todo esse período muito trabalho já foi feito. O fórum hoje que congrega as instituições formadoras, o Sistema S, as escolas técnicas e as empresas que contratam aprendizes, pensa que é possível, sim, melhorarmos a qualidade no atendimento desses jovens e adolescentes que procuram ser aprendizes. A Lei da Aprendizagem surgiu em 1942, em 1943, e o objetivo era incentivar a aprendizagem profissional no Brasil, que nós nos desenvolvêssemos enquanto possibilidade de trabalho comercial e industrial. No ano de 2000, houve uma reforma legal, vieram as instituições como Guardas Mirins, algumas se transformaram, mudaram o nome, outras continuaram Guardas Mirins, para encaminhar o jovem ao mundo do trabalho da forma regular, ou seja, conforme a Constituição Federal e conforme também a própria CLT, os artigos 428 e 433. Nesse sentido, o Fórum de Aprendizagem do Paraná incentivou muito a criação do Fórum Nacional e, a partir daí, o Ministério do Trabalho e Emprego tomou para si a tarefa de fazer com que mais fóruns de aprendizagem existissem. Nós temos também uma atuação de despertar políticas públicas, participar de eventos, audiências públicas, fóruns. Então, esse é um lado que está crescendo muito no âmbito do Ministério do Trabalho e nós temos colegas que desenvolvem essas atividades em fóruns, a doutora Mariana, a doutora Margarete, principalmente, e é uma outra forma de atuação do Ministério Público. Nós temos que chamar os parceiros para que eles conheçam as atribuições, a forma de atuação do Ministério Público para que a gente possa desenvolver parcerias. E há um direcionamento, sim, aos jovens de vulnerabilidade social e econômica em razão de que muitas instituições sem fins lucrativos entraram no processo, porque vira o Instituto da Aprendizagem Profissional como uma forma de fazer com que os nossos jovens tenham oportunidade, os jovens de baixa renda. E aí, durante um máximo de dois anos, esses jovens têm todos os direitos trabalhistas e previdenciários, o FGTS é de 2%, e tem um regramento específico para fazer com que ele efetivamente se desenvolva e possa, no futuro, ser um cidadão que contribua para o crescimento da sociedade brasileira. O papel da coordenação junto ao Fórum de Aprendizagem do Paraná ele é peça fundamental para que a gente atinja os objetivos que são pré-estabelecidos para a gestão. O objetivo principal é articular, fomentar a discussão sobre o tema, trazer parcerias para que cada vez mais possamos fortalecer o nosso papel enquanto Fórum de Aprendizagem. O Fórum de Aprendizagem do Paraná se reúne mensalmente na Procuradoria Regional do Trabalho do Ministério Público do Trabalho em Curitiba. Lá, nós discutimos então todas as ações que deverão ser realizadas e executadas pela mediação do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego. A coordenação tem uma gestão participativa. Nós prezamos muito pela representatividade das instituições que formam o Fórum de Aprendizagem nesta relação com a gestão, na sua discussão das problemáticas existentes diariamente dentro dessas instituições, nas dificuldades que as empresas têm no seu processo de inclusão do aprendiz e principalmente trazendo formas de melhoria da política pública ou da legislação vigente. Hoje a nossa preocupação também é de fazer com que o Fórum seja um espaço formador. Como nós já discutimos diversas ações da legislação, todos estão muito bem claros a respeito dos deveres e direitos dos aprendizes. têm algumas demandas que nós precisamos então atender e é nesse sentido que o Fórum trabalha com espaços de diálogos, de trazer gente que pode contribuir para o nosso trabalho de forma com que todos se saiam beneficiados com essa ação. Fórum trabalha com espaços de diálogos, de terça-feira, Fórum trabalha com espaços de d lagos